O cara ali falou Renek. Vamos começar, então, com o Renekton. Olha, é de Shurima. Depois de 2011... Cara, quem que é de Shurima? O Azir, pô. Ô, rapaziada! Não dá! Eu deveria ser banido desse jogo! Eu deveria ser banido desse jogo aqui, pô! É sem graça ter o Mylin jogando isso aqui. Não dá, não dá! É de segunda, de terceira, de quarta. Raramente é de quinta. Eles não voltaram nos campos. Já mais três dias... Não, pera, tá tudo errado isso aqui. A tradução tá errada. E aí, produção? Produção, a legenda tá errada. Já mais três dias? Já faz três dias, não? Enfim. Got it. Campos? Sei lá, velho. Vou botar qualquer coisa aqui pra ouvir a voz. Eles não voltaram dos campos. Já faz três dias. É, eu nunca ia saber porque nem jogo de fiddle. Toma de habilidade. Ah, o que é isso aqui? Queen? Ah, é de primeira, guys. Investida no Vian. Esse daí é o E dela. Não é o quê? Quem viu isso? Pop. Mano, hoje o pai tá on fire, hein? Tô esmurfando no LOL dele. Ah, tá de sacanagem. Brandy? Meu Deus. Meu Deus, eu esmurfei. Aqui eu esmurfei. Viu o Brandy, o nome, inclusive. Acabou. Zeramos. Rapaziada, clássico. Segunda tentativa. Falas. É, esse aqui a gente não conta. Habilidade, de primeira. Emoji, de primeira. Splash Art, de primeira. Quando sabe, sabe. Quando sabe, sabe.